Também conhecido como false friends, os falsos cognatos são palavras que parecem existir em português também, mas tem um significado diferente e acabam causando muita confusion na cabeça dos estudantes. Confusion é uma cognata de verdade, vamos colocar em verdinho essas cognatas que vão aparecer durante o vídeo e que você pode confiar. Já em vermelho, vamos botar elas, né? Vamos lá. Actually. Actually não é atualmente em inglês. Currently é atualmente, ou nowadays, ou só now. Pra falar a verdade, actually é justamente uma expressão que a gente usa pra dar ênfase naquilo que eu estou falando, numa explicação que o que eu vou falar ali é verdade, talvez quebre a sua expectativa. Isso aí é que é actually. Actually é a mesma coisa que honestly, blá 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 blá. To be honest, blá 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 blá. Na mesma linha, actual não é atual, mas the real one em um grupo de réplicas. Vamos botar uma definição em inglês? The opposite of false. That's actual. E lá, ainda, quem sabe a gente faz bem diferente de outros vídeos que tem por aí de falsos cognatos. Se você pesquisar no YouTube falsos cognatos, vai chover vídeos de colegas professores aqui do YouTube dizendo pra você, actually, não é atualmente. Atualmente é currently. Essa sistemática já tem. Vamos fazer diferente? Vou trazer pra vocês significados das palavras em inglês. E você vai vendo aí, numa espécie de quiz, quantos você consegue acertar. Pode ser? Vamos de A a Z vendo os falsos cognatos. Você coloca nos comentários qual foi o seu score, quantos points você aí scored assistindo. Nesse vídeo vão ser apenas 15. Vamos de A a M. Pulando a letra K porque Kiwi é um cognato verdadeiro e não tem outra palavra pra que pudesse. Número 1 na tela, balcony não é balcão. Mas a platform that is built on the upstairs, outside wall of a building. Essa é a definição. Bonita, né? Bota imagina na tela aí, edição. Isso aí é uma balcony. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma balcony. Café não é café. That's a place where you can buy drinks and simple meals. Similarly, we have a coffee shop. Também cafeteria não é cafeteria. But a restaurant where you choose and pay for your meal before you carry it to a table. Cafeterias are often found in factories, colleges, hospitals, etc. Deception não é uma decepção. Isso seria um disappointment. Disappointment é um cognato pra desapontamento. Tá tudo bem. A deception é a irmã da lie, melhor amiga do Pinóquio. Education é agente duplo. No sentido de dizer que alguém é educated, não estamos falando que ela é polite. Que essa pessoa come de boca fechada. Que ela não coloca os cotovelos sobre a mesa enquanto está comendo. Não estamos falando que ela é rude. Essa é boa. Que ela sai de aula sem pedir licença para o professor. Educated is someone who has been to school, college or university. Someone that studied. Fabric não é fábrica. Fantasy não é fantasia. Fabric is the material made of weaving wool, cotton, silk, etc. Used for making clothes, curtains and costumes as well. Costume é falsa cognata. Não é costume. Bota a imagem na tela. É isso aqui. Isso aqui são costumes. Grip não é grip. By the way, se vacine, né? Virei esse marrão e me queimei. Grip is the act of holding something or somebody tightly. A particular way of doing this. Em seu sentido literal ou até no seu sentido figurado. Por exemplo, se um bom filme ou um bom livro grips your attention from start to finish. Hazard é uma forçação para a gente ter uma palavra com H. E não, hazard não é azar. Não tem nada a ver com azar. Vamos ver se não vamos queimar agora. Hazard is synonymous with danger. Something that can be dangerous or cause damage. Cause é cognata boa também. Gostou aí? Produção. Idiom não é idioma, mas a idiomatic expression. Duas boas cognatas aí pra você entender o que é idioma. Quando palavras não podem ser lidas com seu literal meaning. Tipo esse vídeo aqui do piece of cake, que não é um pedaço de bolo, não fala sobre bolo. E esse vídeo aqui que é speak of the devil, que não fala do diabo em momento algum. Aqui eu tô magro, eu tô gordo. Reeducação alimentar, né gente? É tudo nessa coisa. Jornal não é jornal, but a scientific magazine that deals with a particular subject or a profession. You may publish a dissertation or an academic article in a scientific journal or an academic journal. Tá cheio de palavra cognata aqui agora, né? Legend não é legenda, but a story from ancient times about people or events that may or may not be true. The legend of hobbyhood, for example. Example é cognata. Também tem um segundo significado que é dado para uma pessoa. A very famous person, especially in a particular field, that is admired by people. Muhammad Ali was a boxing legend. Steve Jobs was a business legend. Martin Scorsese is a real legend of a director. E quem disagree não entende nada de cinema. Outra palavra. Problema. Magazine não é uma department store. Desculpa aí, Magazine Luiza. Americanas ia combinar mais com a Topway, né gente? O que você acha? Patrocínio da Americanas. Magazine is a type of a large, thin book with a paper cover that you can buy every week or month, containing articles, photographs, etc, often on a particular topic. Topic. Isto é, época, veja, contigo, tititi, capricho, are a few examples. Exemplos já foi, né? Aí não existe essas revistas, tititi. Eu acho que é uma digital magazine, hoje em dia. Não é? Tu não lia capricho, Marina? Os colírios da capricho, é verdade. E pra terminar, mais um agente duplo. Medicine. Medicine pode ser medicina? Sim, pode. Mas também a substance that you take or you drink in order to cure a newness. Queimei de novo, cara. Falar e olhar pra câmera não dá certo. Foram 15 false friends no vídeo de hoje. E aí, conseguiu entender a maioria deles com as explicações em inglês. E os recursos visuais? Eu aposto que você pontuou muito bem. Mas se foi metade, menos da metade, ou se zerou, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. O erro faz parte do processo. O diferencial da Topway é que você aprende por imersão dentro de contextos dos quais você vai conseguir interagir neles vendo, na prática, se o que você entendeu do conteúdo realmente tá funcionando. Então você testa na hora. É diferente do vídeo aqui, é claro. Tenho certeza que se a aula fosse sobre esses 15 cognatos, você acertaria 15 de 15. Porque com o professor e colegas, a interação deixa tudo muito óbvio. Põe nos comentários o seu score. E se você gostou do vídeo, pra gente então fazer uma parte 2 e ir até a letra Z. A letra Z não tem cognato falso, é só zebra. É um cognato. Bota aí zebra. X tem Xerox. A marca que é ela, bota aí Xerox. Eu só tô dando trabalho pra edição, fazer essas palavras sair na minha boca, né? Assinale no sininho pra ficar ligado nos próximos vídeos. Vou esperar você apertar, aperta aí. Me tira da tela cheia e aperta no sininho pra ficar por dentro. Porque quando a gente publicar vídeo novo, você coloca todas as notificações e o YouTube avisa pra você no seu celular também, no aplicativo. Eu vejo você nesses próximos vídeos. Tchau, bye! Adiós. Adiós se fala inglês, mas não é cognato, porque é uma palavra no espanhol que eles roubaram. Gente, tem que limpar isso aqui.